Olá, galerinha, tudo bem? Vamos para mais um vídeo da semana, hoje na disciplina de história, no seu livro didático, na página 6. Vamos, brincadeiras para mexer o corpo. Observe esses exemplos de brincadeira em que se mexe o corpo todo. Quais são essas brincadeiras? Será que você já brincou com alguma delas? Então, vamos lá, quem aí já brincou de pega-pega? Todos vocês, não é? Quem já brincou de pular amarelinha ou de dar estrelinhas? Vocês já conhecem essas brincadeiras, não é mesmo, galerinha? E vocês sabiam que essas brincadeiras nós conseguimos movimentar todo o corpo? Que legal, não é? E vocês sabiam que na maioria das vezes usamos a imaginação e o faz de conta nas brincadeiras? E há muitas maneiras de brincar com aquelas brincadeiras que é de faz de conta, ou seja, que nós usamos a imaginação para brincar? Quem aí já brincou, hein? Já usou a sua imaginação e já inventou uma brincadeira super legal? Já brincou de policial? Já brincou de bombeiros? Já brincou de mamãe, de filhinhos? Isso são tudo o quê? Brincadeiras de faz de conta, que é super legal, não é? Brincadeiras que nós imaginamos e brincamos, que legal, não é? Então, vamos ler novamente as imagens e faça o que se pede. Quais são os nomes dessas brincadeiras? Então, quais são elas? Amarelinha, pega-pega e dar estrelinhas. Escrevam aqui nas primeiras linhas, na primeira linha, com muito capricho e com muita atenção, beleza? Letra B. Em qual dessas brincadeiras não se brinca sozinho, galerinha? Eu consigo brincar de pega-pega sozinho? Consigo brincar de virar estrelinha sozinho? Sim. Amarelinha, consigo brincar? Sim. A única brincadeira que eu não consigo brincar sozinho é de pega-pega, porque eu preciso de alguém para brincar comigo, não é? Então, responda mais uma vez com muito capricho e com muita atenção. Em seguida, vamos para a próxima página. Leia essa reprodução, essa reprodução de uma obra do Arthur de Jean. E olha só, qual é a obra que ele pintou? Essa obra é chamada de esconde-esconde. Por quê? Porque as crianças estão brincando de esconde-esconde. Perceberam que o menininho está brincando aqui, debaixo da, sentado aqui na cadeira, cobrindo com as almofadas, galerinha? E a menininha está procurando. Percebam também as roupas das crianças. Parece uma imagem antiga ou é uma imagem atual, galerinha? Essa imagem é uma obra de arte de 1873. Já é uma brincadeira bem antiga que até hoje vocês brincam com a brincadeira de esconde-esconde, não é? Está vendo que essa brincadeira veio, já existe há muitos e muitos tempos, galerinha? Que legal! E até hoje nós ainda brincamos com essa brincadeira. Que legal, não é? Letra A. Como é conhecida a brincadeira representada? Então, ela pode ser conhecida como esconde-esconde, como pique-esconde, depende de cada região, não é? Mas que no final é a mesma brincadeira, onde você vai se esconder ou seu amigo e outra criança tem que procurá-los, não é? Que legal! Letra B. Marque com um X a alternativa que completa a frase. Para brincar de esconde-esconde, é preciso brincar sozinho ou com amigos, galerinha? Com amigos, não é? Não tem como brincar de esconde-esconde sozinho, eu preciso de outra pessoa para brincar. Letra C. Verifique mais uma vez a obra do Jan e marque com um X a informação correta. É uma brincadeira que ninguém mais vivencia, ou seja, ninguém mais brinca com essa brincadeira? Ou é uma brincadeira de outros tempos e ainda vivenciada na atualidade? Ou seja, é uma brincadeira antiga e que ainda hoje vocês ainda brincam com essa brincadeira de esconde-esconde. E aí, qual é a resposta correta? Faça um X na alternativa correta. Combinado? Essa foi a nossa tarefa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!